Muito boa noite Pontal, muito boa noite Portugal, porque estão aqui milhares de pessoas, milhares de homens e de mulheres de norte a sul do país. E tenho a certeza que muitos e muitos outros milhares, centenas de milhares, gostariam de estar aqui connosco hoje. Saúde, doutor Pedro Passos Coelho, presidente do PSD, primeiro-ministro, doutor Paulo Portas, presidente do CDS-PP e vice-primeiro-ministro. E eu devia dar-vos as boas-vindas, mas na verdade eu é que me sinto muito bem-vinda. Sendo Lisboeta, eu gostaria de agradecer, na pessoa do nosso cabeça de lista, o engenheiro, arquiteto, perdão, José Cásio Barros, na sua pessoa agradecer a toda a lista, a todas as pessoas que nos têm acompanhado, o acolhimento tão caloroso, tão honroso, que me deram nesta região. É uma honra, francamente, ter sido dedicada pelo CDS-PP, pelo meu partido, para integrar esta lista de coligação Portugal à frente. É uma honra poder representar o CDS-PP, nesta região, ser os olhos, os ouvidos e a voz do Algarve no Parlamento Nacional. Queria também dizer-vos que é um grande obrigado que eu gostaria de dirigir na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Vice-Primeiro-Ministro a todos os membros do Governo e a tantas e tantas pessoas que contribuíram para estarmos aqui esta noite. Foram estas pessoas, estes homens e estas mulheres que, ao longo destes quatro anos, enfrentaram um período muito difícil, provavelmente o período mais difícil em democracia, para devolver a Portugal credibilidade, soberania, confiança e esperança. Isto porquê? Porque colocaram sempre Portugal à frente. Portugal, sempre Portugal à frente da demagogia. Colocaram sempre Portugal à frente do facilitismo. Colocaram sempre Portugal à frente da irresponsabilidade. E enfrentaram, de uma forma muitíssimo corajosa, as grandes dificuldades que este país enfrentou. Foram quatro anos complicados. E com a ajuda dos portugueses, podemos agora dizer que o rumo é outro. Está encerrada a fase mais difícil. Podemos agora dizer que Portugal pode mais. Podemos, nesta coligação, assumir um compromisso com os portugueses. Assumir um compromisso com o Algarve. Dizer que a parte mais difícil e mais dura já passou. Que as provas mais duras foram superadas. Podemos dizer que agora o Algarve pode mais na aposta da solidariedade. Podemos dizer que Portugal agora pode mais pelo mercado de trabalho. Podemos dizer que o Algarve agora pode mais na reforma da saúde. Podemos dizer que o Algarve agora pode mais na educação. Podemos dizer que o Algarve pode mais na reforma da administração pública. Podemos dizer que o Algarve e Portugal podem melhorar a competitividade das suas empresas e o crescimento da economia regional e nacional. Podemos ainda dizer que Portugal pode mais, o Algarve pode ainda mais, pelo seu turismo, no seu mar, com as suas infindáveis qualidades e possibilidades. E podemos também fazer mais pelo interior desta região. Com toda a força, toda a coragem, o sentido de responsabilidade e também responsabilidade social que esta coligação demonstrou no Governo, podemos, em coligação, ir agora para a rua. Olhar as pessoas nos olhos e dizer que o mais difícil já passou. Temos credibilidade, temos força para enfrentar o rumo certo. Não queria acabar esta intervenção. Sem agradecer mais uma vez a todos os meus parceiros desta coligação, desejar muitas boas venturas e muita sorte para todos os outros candidatos que se encontram hoje aqui e agradecer a todos aqueles e todas aquelas que tornaram este extraordinário evento possível. Não imaginam como é, de facto, ver-vos tão numerosos aqui de cima. Bem hajam. Viva a coligação. Viva o Algarve. Viva Portugal.